Gente, vamos pra esse caso que chamou a atenção. Na internet aconteceu em Sertãozinho. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que acontece direto no Brasil? Cachorro abandonado por pessoas irresponsáveis. Cachorro fica acorrentado por 12 horas após ser abandonado. Vamos contar essa história pra vocês agora, né? Aqui, ó, uma câmera fragou, né? Quando esse carro aqui, ó, vem, deixa primeiro o cachorro amarrado, né? Não basta só abandonar, deixa o cachorro amarrado, aí o cachorro não consegue pedir ajuda, não consegue tentar beber água, não consegue tentar comida, porque ele tá amarrado, né? Que aumenta o nível de maldade. E aí ele deixa o cachorro amarrado, depois volta e deixa um saco de ração. Vai embora, vai embora, né? A lógica, a notícia chamou a atenção, né? Uma pessoa lá que se preocupa com a causa animal, é, chamou a polícia, e aí deu um lar provisório, né? Segundo ela, o cachorro tava com muita sede, né? Tava bem assustadinho. Quando ela foi até o local lá, retirou a corrente dele, e aí o que ela fez? Ela contou a história na internet, né? A gente falou, olha aqui, ó, as imagens foram divulgadas na internet, né? Infelizmente isso acontece bastante, né? O cachorro tá num lar temporário, né? Estão cuidando muito bem dele, e agora é tentar achar um lar permanente, né? Uma família que realmente cuide e goste do animal. E aí o que aconteceu? Você pensa, a história acabou? Não! Porque segundo a tutora, que tá cuidando desse lindão aqui, falou que um homem foi na casa dela, né? Falou assim, olha, na verdade eu vim pegar o cachorro de volta. Ela falou assim, como assim pegar o cachorro de volta? Não, porque na verdade aquele carro ali é meu, mas não era eu que estava dirigindo. Foi um amigo meu, olha a história. Um amigo dele, não sei porquê, pegou o carro dele, não sei porquê, pegou o cachorro dele. Que tipo de amigo você tem que chega na sua casa, pega seu cachorro e fala assim, ó, vou levar ele e vou abandonar, né? Mas foi isso que ele falou. Que um amigo dele tinha pegado o carro dele e o cachorro dele é abandonado, né? Óbvio, né? A mulher não, não devolveu o cachorro. Ela falou, não, não, você não vai levar o cachorro não, né? Talvez, provavelmente, foi no local por causa da repercussão, né? Repercussão, né? Devem ter descoberto o carro, devem ter descoberto quem é a pessoa. Gente, infelizmente isso acontece muito no Brasil. Se a gente não tiver leis, se a gente não tiver uma política educacional pra educar as nossas crianças, se a gente não tiver políticas sérias de conscientização, de informação, né? Esse tipo de atitude vai continuar acontecendo. Gente, olha que acontece, acontece muito em todo o Brasil. Mas pelo menos nessa história aqui, o cachorro foi resgatado e nessa história aqui, o cachorro ficou bem. Nessa história.